Faltando pouco mais de um mês para a prova do Enem deste ano, muitos alunos aproveitam o tempo que resta para revisar as matérias já estudadas. E um dos focos é a redação, que exige dos candidatos um texto dissertativo. Hector quer cursar Direito em uma universidade pública e desde o início do ano tem se dedicado à produção de textos. Dá para ver pelos simulados também que minha nota tem aumentado e eu espero do mesmo jeito que eu estou indo bem aqui no colégio e bem no Enem. Já a Andressa quer ser médica. Para isso, estuda 14 horas por dia e está afiada com o que é cobrado na redação. A prova de redação do Enem é uma prova de leitura também, porque ele vai te dar uma problemática que a gente tem que buscar a melhor solução. Então está sempre atualizado do que está acontecendo para conseguir falar melhor sobre isso, estar situado sobre o tema que ele está falando. Neste ano, a redação será aplicada no primeiro dia de prova, no dia 5 de novembro, junto com as avaliações de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A redação corresponde a um quinto de toda a nota do Enem. E para que o aluno se saia bem, é importante que esteja por dentro de temas da atualidade. É o momento de, nesse mês restante, ele passar em revisão a conhecimentos, em revisão a ideias, verificar o que a mídia está trazendo como pontos mais importantes, para que tudo isso seja revertido em seu benefício no momento da prova do Enem. A redação tem que ter, no máximo, 30 linhas de texto dissertativo argumentativo. A nota é de até mil pontos. E se o candidato tirar zero, fica impedido de participar de algumas seleções, como do sistema de seleção unificada. O Inep alerta que os candidatos precisam ler o edital para não fugir do tema proposto. Sempre vai trazer algum assunto de ordem de relevância social, científica, cultural ou política. E o que nós vamos avaliar nessa produção textual é se o participante tem condições de apresentar seus argumentos e fazer uma proposta de solução ou de resolução do problema ou da temática que lhe foi apresentada. Então, é muito importante que o participante esteja atento a cumprir as regras do edital, organizar o seu projeto de texto, fazer a sua proposta escrita e, ao final, fazer a passagem do texto a limpo.